Foi pelo WhatsApp que o criminoso entrou em contato com essa mulher. A pessoa já começa falando o meu nome e começou as ameaças, falando que ficou sabendo que eu estava divulgando, denunciando a facção dele para a polícia e que ele estava me instruindo a parar. E aí foi quando eu me assustei, fiquei um pouco aflita, pensativa, porque o impacto mesmo é quando fala o seu nome, né? Então você acha que realmente aquilo é real. Ela acredita que ele conseguiu o número e sabia o nome dela, porque esses dados estão no Instagram, que ela usa para trabalhar. Ele enviou um áudio explicando por que estava entrando em contato. Os irmãos da região não param de me trazer informações. Você anda trabalhando com a polícia e denunciando o nosso tráfico de drogas na localidade e em toda a região. Ejudicando todos os nossos irmãos e toda a nossa família, que é a nossa facção, eu como liderança aqui na cidade de Aparecida, resolvi tomar a frente para ouvir tua versão dos fatos antes de tomar qualquer medida. Eu não estou aqui somente para ouvir a voz de quem te aponta, mas espero que você seja clara, verdadeira e transparente em tuas palavras e atitudes com a nossa facção, para evitar derramamento de sangue na localidade e em toda a região. Pois meu general, torre de comando de todo o estado de Goiás, equivocou dois caminhonetes com dez soldados fortemente armados. Foi dada a ordem para a tua execução e de teus familiares. A vítima conta que na hora ficou desesperada. Eu falei, eu? Facção? Não, não tem nada a ver comigo. Quem que falou isso? Mas ele sabe o meu nome. Será que ele está me vigiando? Será que ele sabe onde eu moro? Vem um turbilhão. Falou da sua família também? É, ele disse que estava me dando a oportunidade de me defender, porque ele queria ouvir a minha resposta. E se eu não houvesse um retorno, a minha família ia ser executada. O marido dela procurou informações na internet. Descobriu que era uma tentativa de golpe. Nós descobrimos que em outros estados eles também usam até o mesmo nome, né, que ele usa na mensagem e que é praticamente o mesmo texto. Eles mudam mesmo, é o nome da facção, o nome da pessoa e o argumento a ser falado. Mas assim, o texto é muito parecido. Essa outra mulher recebeu duas ameaças. A primeira foi em fevereiro, quando ainda morava em Goiânia. Pelo WhatsApp, um homem enviou áudios pedindo dinheiro para não invadir a casa dela e a acusava de ter denunciado para a polícia uma boca de fumo no setor. Na primeira vez eu paguei 50 reais via Pix para que eles me deixassem em paz. A ameaça era que eles iriam invadir a minha casa a qualquer momento e que eu tinha 20 minutos para que eu depositasse a quantia de mil reais na conta dele. Porém, eu não tinha essa quantia. Na semana passada, ela disse que recebeu uma nova ameaça parecida. Mais uma vez, um homem a acusava de atrapalhar o tráfico de drogas ao denunciar uma boca de fumo, só que agora em aparecida. Nessa segunda mensagem, foi mensagem escrita mesmo, dizendo que eu tinha denunciado a boca de fumo do setor, que era velho, só que eu não tenho noção de boca de fumo. Quando uma mensagem é assim, chega no celular, a possível vítima tem que manter a calma e avaliar os detalhes. Pense bem, será que o que está escrito ou foi mandado em forma de áudio faz mesmo sentido? Em seguida, dá para bloquear e denunciar o contato no próprio aplicativo de mensagens. Depois, é hora de procurar a polícia. Essas pessoas acabam captando esses dados em redes sociais. Inclusive, a gente orienta, a polícia orienta que não deixe os números lá, apostos para esses criminosos não terem esse acesso. A polícia constata, com o decorrer das investigações, que a maioria, é um absurdo, mas a maioria desses criminosos estão, inclusive, dentro de presídios de outros estados da federação também. E essa orientação, que não repasse seus dados pessoais aí na internet, não deixe à mostra esses telefones para não facilitar esse tipo de crime. O crime pode ser de estelionato ou extorsão, se houver ameaças. Procure imediatamente a polícia civil, faça o registro, para que a polícia civil investigue e chegue aí à autoria do crime.